Chico Bento, hein? Pensando na Rosinha Vou ter que viajar pra captar, Chico Você vai ficar pensando em mim? Claro Então, até a volta Tchau, Chico Chico Ei, Chico, vamos nadar? Vamos, Rosinha Que Rosinha, homem Eu sou o Zé Lelé Hein? Me desculpe Depois o Lelé sou eu Tá na hora de ir pra escola, Chico Vamos embora? Chico Blá, 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 blá Chico, quem descobriu o Brasil? A Rosinha Oi, Chico Que cor você acha que combina com esta botina? Rosinha O quê? Tá pensando que eu sou marica, Zé? E os dias passam Até aqui Eba! É hoje que a Rosinha volta Oi, Chico Oi, Chico Oi, Iro Não vai esquecer da prova de hoje, hein, Chico Já tinha esquecido Como eu vou fazer pra lembrar? Eu só penso na Rosinha Então, pensa na Dona Marocas Na fessura É mesmo Assim, eu a lembro que tem prova Ah, depois A Rosinha vai chegar hoje mesmo Não carece de ficar mais pensando nela Daqui um pouco Eu vou ver ao vivo He, he Chico Dona Marocas Que negócio é esse de Dona Marocas? Ih, escapulinho É que eu tava pensando nela, então Ah, você ficou pensando noutro o tempo todo Não, não é isso E ainda por cima, na fessura Não tem vergonha, não? Ela é muito mais velha que você Não é nada disso, Rosinha Você entendeu tudo errado Eu tava pensando na Dona Marocas Pra lembrar da prova de hoje Hoje tem prova? Tá vendo? Nem você a lembrou Não muda de conversa Mas, Rosinha Eu fiquei pensando só na você Não acredito Chico? Eu acredito, não sei sim Para Gostou da historinha? Então deixa o seu like, vai Ah, e não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Até mais ver, su